O vereador Lilo Pinheiro realizou nesta quarta-feira, 30 de agosto, sessão solene no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá para homenagear personalidades da capital com título honorífico. O parlamentar destacou a importância de honrar tais pessoas que tanto fizeram e fazem para o crescimento da nossa capital. Primeiramente, a importância de reconhecer pessoas que já trabalharam e que continuam contribuindo pela construção de uma sociedade melhor. Hoje, especificamente, a maioria dos homenageados são pessoas que atuam na questão do esporte, filantropia, cultura. Então, nada mais justo que ter esse reconhecimento por parte da Câmara Municipal de Cuiabá. A professora Sérgia Novaes, homenageada com o Certificado de Moção de Aplausos, se disse feliz e honrada por ser homenageada junto ao seu marido. É um sentimento de reconhecimento e de alegria, muita alegria, por ver os nossos serviços prestados à sociedade serem reconhecidos. Hoje, não foi somente a senhora que recebeu, o esposo da senhora recebeu, foi isso? Sim. Qual o sentimento da senhora ver ele também sendo reconhecido? É maior o sentimento por ele. Por ele ser um homem que trabalhou 50 anos se dedicando à radiofonia de Cuiabá. Como eu disse, defendendo a cultura cuiabana e matogruxense, nas danças de ciriri, de cururu, e também trabalhou por 50 anos, paralelamente à rádio, como desportista, fazendo aqueles jogos amadores, narrando jogos amadores, narrando até nas aldeias, ele era chamado. Então, sim, eu me sinto muito gratificada, muito feliz por ele também. Os títulos foram entregues pelas mãos do vereador Lilo Pinheiro.